E você que gosta de ter sua casa sempre bem decorada, sempre bonita, com toda aquela qualidade, tendência de moda, é a planejamento de volta aqui. E a planejamento, toda vez que aparece o nosso programa, vem sempre com uma promoção, com um brinde, com uma coisa especial pra você, cliente. Essa semana, o que ele resolveu fazer? Vendeu muito no carnaval, agora o Marcos quer facilitar em 10 vezes pro pessoal, é isso, Marcos? 10, e ainda vai escolher como quer pagar, se quer começar com entrada, sem entrada, com mais vezes, menos vezes, com desconto. O cliente vai escolher, eu vou dar uma ideia em 10 vezes pra ver que o preço nosso é excelente e a qualidade é fora de série. E eu duvido que você saia daqui sem levar, se for uma peça, gente, porque o que tem de coisa bonita aqui na planejamento, olha, tem que vir. O preço dele é legal também pela qualidade, não com disco a qualidade, até eu acho, né? É o melhor, pela qualidade é o melhor preço que você vai encontrar no mercado hoje. Com certeza, olha o sofá curva, esse sofá aqui, por exemplo, tem 6 lugares, olha, aqui tem o velcro, olha que beleza, o acabamento dele, marabô. Aqui, olha, poltrona removível, assento removível, pra você limpar melhor, facilita a limpeza. O sofá desse, você vai pagar por aí, adivinha quanto? Aqui, sabe quanto você vai pagar? 10 parcelas de 179 reais, você acha? Não sai por menos de 3 mil reais em qualquer lugar. 10 parcelas de 179 reais, olha a sala de jantar, cada coisa mais linda que a outra. Esse outro conjunto estofado, olha só. Olha esse sofá, só pra dar uma ideia, isso aqui, olha, é manta siliconada, tá, olha, é muito macio, é soft, tem o vivo, é coisa muito bem feita pelo planejamento, a gente tá aqui realmente pra mostrar a qualidade com o preço que vale a pena. Com certeza, olha, e essa mesa aqui então, que eles separaram, essa mesa com tampo em vidro bisotê, a base em ferro, com ardosa em pátina, acompanhando as 4 cadeiras em pátina também, bem diferente, tá? Você vai pagar 10 parcelas de 99 reais, você acha que não vale uma coisa dessa? Bonito, diferente, com qualidade, excelente acabamento. 10 parcelas de 99 aqui na Planejamento, que tá com promoção até sexta-feira, de segunda a sexta até as 19h30, sábado e domingo até as 19h, na rua Joaquim Floriano 931, em Avenida Salim Fará Maluf. 3007 no Tatuapé, além da nossa maravilhosa loja na rua Cantagalo, 1886. Telefone 822-5909, é Planejamento, e a gente volta já já com mais promoção pra você. Tchau!